Meu amor, essa última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe essa oração Nós estamos todos hoje aqui, familiares, amigos Neste dia tão importante na vida do Roberto e da Priscila Para juntos celebrarmos a união deste jovem e lindo casal E desejarmos a eles toda a felicidade Neste longo caminho que eles vão agora iniciar Coração não é tão simples Ele é o homem que eu escolhi pra me acompanhar a vida inteira É difícil você ter essa sensação, né? De achar essa pessoa certa E hoje eu tenho certeza, eu tô muito tranquila que eu encontrei, que é ele A vida tem caminhos misteriosos e nós não sabemos quais os caminhos nos levarão à felicidade, nos levarão ao amor Por esses diferentes caminhos, a Priscila e o Roberto um dia se encontraram E nesse feliz encontro, eles encontraram a pessoa diferente que os completa Que os faz finalmente atingir esse amor e essa felicidade Eu quero que vocês continuem sendo esse caminho Um casal maravilhoso, feliz que são companheiros em tudo, vocês abrem mão de tudo um para o outro E eu espero que essa felicidade dure, mas dure muitos, muitos, muitos anos, amo vocês Que vocês mantenham esse companheirismo Que é assim, algo que ressalta muito no relacionamento de vocês E que eu, enquanto observadora, vejo, nodo todos os dias Esse companheirismo, esse amor, esse carinho que um tem pelo outro I'll be holding on to you Young We were so young when we thought that we knew how to love Fought about anything, everything led to dysfunction But we just gotta hold that shit Don't let it go like this Maybe we can go from this shit Yeah, it's hard when you're yours Yeah, it's hard when you're yours Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto